E aí galera do Family Plays, beleza? Eu vou ser um prisioneiro hoje, porque nós vamos jogar incógnito. E eu sou um copi! Porque hoje nós vamos jogar incógnito! Ai, cadê você? Porque eu sou um policial. É, eu sou um prisioneiro. Eu sou um policial. Ah, policial dorminhoco, olha lá, dorminhoco, olha lá. Ficou dormindo aí, ó. A gente vai fugir. Ei, pai, volta aqui! Eu vou escovar. Não, pai, foi o último da filha a sair correndo assim, ó. Eu vou sumir daqui, ó. Tchau, Rodrigo. Tchau. Eliminou os prisioneiros. Não quero ler. Vai lá, ó, pai. Eu já vou aparecer, mas ainda não vou sair. Quero ver se você consegue saber quem sou eu. Pronto, pai. Os policial já estão saindo. Não vale olhar pra minha tela, hein? Ai, oi, amigo. Tem um de eu aqui. Tem um irmão gênio aí? Sim. Por que servem essas flechinhas? Não sei. Não olhe pra minha tela. Ah, pai, você tá aqui? Vem, pai. Pai, você tem que clicar nos outros, pai. Ah, é? Eu não sabia. Eu não sei jogar esse jogo. Você não me fala o que tem que fazer. Eu te expliquei antes do vídeo. Ai, eu não... Ah, meu Deus do céu. Eu acho que eu sou um player. Isso é um player. Eu conheço. Ai, ai, ai. Não era. Ai, ai, ai. Ah, se você errar... Ai, eu vi uma fumaça. Ei, vai daqui. Eu vi você. Ô, Rodrigo, se você errar o player, você... Pai, você tem que ver os carinhas se trecando da fumaça. Ai, eles correm. Eu também corro, hein? Matei mais um. Só tem um. Se você matar o carinha errado, você perde vida. Ó, eu perdi um coraçãozinho. Pai, só tem um. Eu já matei o segundo. Eu matei os dois. Agora eu tô de um cachorro. E você tá com a cara de ser player? Não é. Ai, meu Deus. Era inocente. Aquela ali não era. Porque eu acho que... Olha aqui, eu disse que não era. Correta. Esse daqui é um jogo mais difícil que tem. Ó, esse é um copo. Esse é um ajudante meu. É. Vai aí. Vai, vê se é. Ele ficou com medo. Ó, e os botes andam assim, rapaz. Como? Assim, ó. Do jeito que eu tô andando. Ele anda um pouquinho e para. Vamos saber. Vamos saber disso. Você tá me matando. Você sabe que não sou eu. Olha lá. Era um inocente. Era um inocente. Você feriu o inocente. Desculpa, o inocente. Tá bom, pai. Se você era um inocente, toma. Se aqui é o copo. Mas eu dou dois pra cá no copo. Que isso é. Eu não sei. Pessoal, que eu tô desconfiado. Uma faca. Olha lá. Tem mais cópias do mim aí, ó. Prisioneiros, we janela. Acabou o tempo. Os prisioneiros ganharam. Ah, não. Não conseguimos. Os prisioneiros ganharam. Ai, pai, aqui é todo mundo considera-se. Você considera-se. Pai, você considera-se. Tá. Ó, nós todos estamos facados. Ó, não vale olhar para a tela. Não. O que eu tenho que fazer? Não sei. Matar qualquer um? Sim. Pau, vi alguém mudando aí. Volta aqui. Volta aqui que esse mudou. Já. 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 Ali. Você tem uma faca, mas eu vou morrer. Cuidado aqui. Vem aqui pai, vem aqui atrás de você, matei o pai, a gorrinha também, pai, pai, você viu esse aqui, nossa muito estranho esse, esse carinho, esse carinho aí, ai ele se transformou em mim, tem vários de você, olha um carinha de mim aqui, ah eu to esquecendo esse carinho tem vários, mas tem um, aqui ó, open shop, eu retornei o blu 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 blu, muito bem, fim do jogo, rapaz eu era essa menina aqui ó, eu me transformei ela e te matei, prisioneiro, 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 mapa de novo, ah nós dois, é top, ah esse mapa aqui é um bom, tem um, uuuh, já cheguei pulando aqui, rebolando, pai, vou tirar uma facada, e aqui pau 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 pau, matei já um, ô louco, pai já matou, um prisioneiro, um prisioneiro, olha lá, tem quatro policiais, pai, você não pode matar qualquer um, você tem que ver a fumaça, que fumaça? Fumaça, quando alguém se tentava matar é uma fumaça, ah tá, e se fez fumaça porque o cara é prisioneiro, é, eu só escutei aqui, fumaça, mas não ia, copywins, pai, a gente ganhou, já, foi rápido esse hein, tá, vamos procurar, tô aprendendo ainda, tô aprendendo, isso aqui eu tô aprendendo, muito bem, vamos lá, o que que nós vamos ser, eu comprei uma faquinha aqui ó, uma caixinha de faca, ó pai, eu comprei uma nova faca, ó pai, eu comprei uma nova faca, agora nós somos adões, ó pai, eu vou te explicar como, né, que se flamufa, eu sei como camufa, tem que apertar o F, tem que apertar o F, tem que apertar o F, não sabia, não, não, eu virei eu mesmo, eu virei eu mesmo, eu virei essa menina, eu virei uma menininha, ó, eu virei esse daqui ó, cadê os policiais, não vieram ainda? Não pai, eles ainda vão vir, ah, agora eles vão aparecer, ó pai, o que eu tô? Uou, eu já mudei de forma de novo, ah, a gente tá dentro de um banco, deixa eu vir aqui, agora eu sou o caixa, alguém aí querendo o atendimento, eu tenho dinheiro, ninguém, né, tá bom, então tá, tchau, ai, a polícia O que é esse negócio, Rodrigo? Ele te dá mais chance de você não, não ficar com a roupinha de, ó, meu Deus, Rodrigo, ó, o que? Olha isso, olha aqui pra mim, ah, você tá pelado pai, que feio, tô pelado, Policial não pega ninguém, hein, policial, deve ser a roupa de outra pessoa, cara, esses policiais são muito bananas Então vai lá, eu sou a menina molana, aaa, aaa ah Não tem medo . . . . Ó pai, eu virei eu mesmo, eu quero virar o pai, eu quero ser mais skin do pai Eu também sou você agora ente do pai Eu também vou ser você tem um policial, tem que tomar cuidado porque eu tenho um policial aqui ó o policial está na minha cola Rodrigo, acho que ele já, vai eu virei você prisioneiros ganharam Rodrigo, vamos lá, o que nós vamos ser Rodrigo, copy o rober, 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 não, copy, 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 seu prisioneiro, seu prisioneiro se eu ver alguém com uma fumaça aí, vou arrancar a cabeça vou lá rapaz, você só tem 12 minutos, estou vendo que você está virando aí ó é, você tem um olho muito grande, sai pra lá eu tenho um olho, então, eu virei sua tela rapaz, senão eu vou ficar olhando sai pra lá, é só não olhar, olha pra sua aí, você tem uma, está bem aí ó tá bom, não brinde bem já peguei a minha faca não, olha pra minha tela vira, vai mais fácil, deixa eu virar deixa eu virar aqui, cara, aqui não está dando não, não está dando, sabe tem, não está dando Rodrigo, é sério, eu mostrei pro jogo eu acho que essa menina aqui vem ai, 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 filha, eu não tenho que ter é você, né ai, sai, 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 Drigo trolei trolei não era eu, nada não, pai, iê ai, trolei olha o que está acontecendo comigo ué o que aconteceu com você tá, aconteceu um monte esteve aqui você não ai, 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 ai só tenho três vidas, eu não quero morrer, galera já você é esse, pai? aonde? aqui, olha, que eu estou dando facada não 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 recebi facada nenhuma não ai, Rodrigo, Rodrigo deixa eu te contar uma coisa você me matou era eu rapaz era eu, você me matou você me matou eu fiquei brava porque você me enganou eu não acredito que você me matou eu não acredito como que você descobriu? descobriu? hã? descobriu eu virei a tela, cara como que você descobriu? ai, 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 ai não posso perder eu vou eu vou chutar ó virei matei só tem um só tem um eu matei o ultimo se eu ficar com um se eu perder duas vezes eu morro não posso mais jogar o tempo eu vou ficar seco tanto estou com toda vida de você acabando o tempo já também uuuh eu vou parar de matar pessoas e vou ficar aqui ó na paz na paz na paz na paz na paz será que recupera minha vida? eu não sei o que que faz eu não sei o que que faz eu também não sei eu também não sei eu não posso apertar o sete 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 eu posso correr vai acabar o tempo vai acabar o tempo faltam só de 16 segundos coca 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 o gel maus 7, 6, 5 4 Mas por que que pausou no 4? Ah, prisioneiros ganharam Perdeu, Rodrigo, perdeu Era esse Que música do Marshmello? Por que eles colocaram Música de Fortnite, pai? Você viu só DJ Marshmello Então é isso, galera, deixa o like, se inscreve no canal Esse foi o incógnito De Roblox E fui, até o próximo vídeo Fui, tchau!